E aí galerinha, beleza? Aqui quem fala é o Cruze Irmão, galera, dessa vez aqui trazendo mais um vídeo pro canal E no vídeo de hoje, galera, mano, eu tô muito feliz, eu tô muito animado Porque a addon que eu vou tá trazendo pra vocês é a addon de Twilight in Florest E eu arrisco a dizer pra você, galera, que é a melhor addon de Minecraft P pra survival ou exploração Porque, mano, eu amo muito essa addon, ela veio do Java, sim, do Minecraft Java, aquele de computador, sabe? O originalzão primeiro, sim, ela veio do Java e, cara, do Java é o meu segundo mod O mod favorito, mano, porque o mod do Twilight in Florest acrescenta vários boss, acrescenta outra dimensão Acrescenta muita coisa e eu vou tá mostrando aqui pra vocês Então, antes de começar o vídeo, já deixa o seu like e se não for inscrito, se inscreva-se no canal Ativa o sininho, galera, porque isso me ajuda demais a realizar o meu sonho, que é um dia chegar a 100 mil inscritos E eu conto com toda a ajuda de vocês E se puder, galera, se vocês gostarem de mim, gostarem da minha pessoa, acompanha os vídeos Ativa o sininho e tenta assistir todos os vídeos, que é só vídeo massa Eu tô tentando melhorar cada vez mais pra fazer vídeos melhores pra vocês E, galerinha, deixa o seu comentário sobre o vídeo e sobre a addon Porque, cara, o comentário de vocês ajuda demais Vocês não sabem disso, mas quanto mais vocês comentam, mais ajuda no meu feedback, galera Então, tipo, se vocês comentarem bastante, vai me ajudar muito na divulgação, beleza? Então, eu vou mostrar aqui a addon sem enrolação E, galera, mano, olha isso, galera, olha isso, que top, galera Primeiro eu vou ensinar vocês, ó, já vem com essa armadura aqui, mas eu não vou mostrar agora, galera Eu não vou mostrar agora, galera Ó, eu vou mostrar aqui pra vocês primeiro todos os boss que acrescenta, galera Tá, começa daqui, velho, olha isso, todas as coisas que acrescenta Meu Deus, eu tô muito animado, não sei se eu peguei esse Então, vamos lá Primeiramente começa com essa daqui, velho, que é um itemzinho muito engraçado Ó, olha isso, mano Não sei se esse bicho baixa Nossa, ó o Urghast, galera, ó o Urghast Os Ghast dos Ghast, o Urghast, galera Meu Deus do céu, olha o Urghast, galera Calma aí, esse daqui é o Lich Toma, também é um boss, tá? Aquele é um boss, esse é outro boss São quatro bosses, na real Esse daqui é a Naga, também é um dos bosses, galera Calma, esse daqui é o boss mais forte desse modo Olha o boss mais forte E se liga na Hydra, galera Acho que a Hydra vai nascer ainda Eu não sei o que faz pra ela nascer, galera Mas, mano, essa era pra ser a Hydra, galera O que eu tenho que fazer pra ela nascer? Não sei se eu tenho que clicar Tá, eu não sei, galera Se eu tenho que matar esse bagulho aqui Mas, é Tá, galera, essa daqui é alguma coisa que vai nascer a Hydra, tá? Mano, eu não sei o que eu faço pra nascer Ah, aqui a Hydra Toma aqui a Hydra Toma Olha a Hydra, galera Tipo, esse bicho é muito chato de matar, mano É muito chato Porque às vezes se destrói uma cabeça e nasce outra, mano Então é muito chato Se liga, esse daqui é o Ghastlin Que é o filho do Urghast E esse daqui, ó Tá, é tudo, mano É muitas coisas boas, galera É muitas coisas boas, velho Deixa eu ver aqui Tem mais dois itens aqui Pronto Aqui, ó Ó, o Brody e eles Ah, essa aranha aqui é muito forte, galera Deixa eu ver, ó Só vou entrar no Game Mode Zero Só pra você ver, galera Toma Ó, ó, ó Todos esses bichos me atacam, galera Todos esses bichos me atacam, mano Ó Nossa, eu vou morrer É, sabia que eu ia morrer Nossa, é muito forte, galera Mano, é muito forte Adiciona também, galera Essa armadura Que é a armadura de Faire, galera Que é a que você pega lá os itens lá, mano Você consegue essa armadura Indo pra dimensão Já já vou mostrar aqui pra vocês a dimensão E com esses itens aqui, galera Eu consigo bater um pouco de frente com esses bichos, mano Mas é É bem difícil, mas eu consigo bater um pouco de frente Porque é muito boa a armadura Ó, e o Guest tá atacando Nossa, ele é muito forte Olha isso Nossa, ele é muito forte, galera Meu Deus Meu Deus, é Eu não vou aguentar Sai, sai Ai Tá, eu não ia aguentar Mas é muito forte Toma Deixa eu ver Aí, ó É tirar muito dano, galera Tira muito dano Essa espada, mano Se liga A espada dá 14 de dano E é porque a gente vai dar 7 Deixa eu sair um pouco daqui Por conta do barulho desses bichos, velho Essa daqui Também tem essa pena aqui E também tem esses itens Que são de magia, galera Nossa, esse bicho tá fazendo muito barulho chato, galera Nossa senhora Mas, ó Também tem esse daqui, tá E, galera, pra ir, antes Pra você ir pra dimensão, galera Era bem fácil, mano Era assim, ó Você cavava aqui Fazia aqui, aqui, aqui Aí você pegava um balde de água, galera Cadê? Balde de água Se liga Você pegava um balde de água Opa E diamante Cadê? Diamante Opa E diamante E jogava, ó Porém Era pra cair um raio e vir Só que não tá vindo, galera E eu não sei o motivo que não tá vindo, galera Pra você ir pra dimensão da Twilight Mas já que tá bugado Você consegue vir desse jeito aqui Você vem e dá esse comando, ó Barra give Aí você coloca o seu nick E coloca portal Twilight E aquele lá O último É esse daqui, ó Portal Twilight Aí você coloca aqui Onde você vai ir Aí você vem aqui em cima dele E pronto Você vai lá pro mundo da Twilight, galera Mano, calma aí que dá essa cegueira aqui, ó Tô no mundo da Twilight Meu Deus do céu Vocês vão ver que doideira é esse mundo, galera É aqui que você vai zerar essa addon, mano Se liga Ó, tem todos esses mob Tem tudo aqui Vai ter uma torre pra cá Aqui, ó Aqui, ó Aqui é a Naga, galera O primeiro boss é a Naga Como assim a Naga, ó Se eu pisar aqui vai nascer a Naga, galera Calma aí Aí, nasceu a Naga, ó Pisei aqui e nasce a Naga, tá ligado? É o primeiro boss Esse daqui é o segundo boss, galera Que é o Yurgash Antes você tem que subir no degrau por degrau, galera Porque pra você conseguir spawnar o Yurgash Você vai ter que subir todos os degrais, ó Todos os degrais Mano, pra você ter noção, mano Tem que derrotar tudo Se liga Mano, sozinho eu acho que é praticamente possível Pisei aqui e nasce o Yurgash, galera Pode estar vendo Nasceu o Yurgash E aqui, galera Calma aí Que pra cá vai ter o terceiro boss, galera Esse daqui é o terceiro boss Que é o... É o Lich, galera Aqui, ó Nossa, olha isso, ó Pra você ter noção Já é um pouco mais difícil, galera Que aqui vem o terceiro boss Que é o Lich, mano Nossa, é muito difícil, ó Aqui, ó O Lich tá aqui, ó O Lich tá aqui, viu E calma aí E vai ter a... Nossa, galera Agora vai ter a Hidra, mano Cadê? A Hidra fica por aqui Calma aí Mano, é muito da hora Essa dimensão, galera É muito da hora Eu só tenho que achar Onde fica a Hidra, mano Olha lá, ó Eles estavam lutando aí, velho Caraca, mano Tá, eu não lembro onde fica a Hidra Mas a Hidra é o bicho mais forte E ela fica por aqui, mano Eu não lembro Mas ela fica por aqui Que eu não tô achando agora, galera Mas, cara É muito da hora mesmo Essa, mano Essa hada aqui Tá de parabéns, cara Tá de parabéns Eu só não tô conseguindo Achar a Hidra, mano Não tô conseguindo Achar a Hidra, galera E, velho Tá incrível demais, mano Nossa, tá Tá muito incrível Deixa eu me matar aqui Só pra voltar pro mundo real Mano, é muito da hora Essa hada Tipo, é muito É muito, muito, muito Muito incrível E eu vou tá deixando o download aqui na descrição E, rapazadinha Vamos fazer um acordo, mano É sério Se esse Google aqui bater 150 likes E bater 100 comentários Escrito série Eu juro Eu juro Que dessa vez Eu vou zerar Essa addon Pra vocês em vídeo Vou fazer uma série Zerando essa addon Com algum youtuber Vou chamar algum youtuber amigo meu Pra gente zerar essa addon Mas tem que bater 150 likes E 100 comentários Com a palavra série Mas olha aqui, galerinha Se você comentou série, mano Não vai só comentar por comentar Se você comentou série Você vai ter que assistir essa série, tá ligado? Tem que assistir essa série até o final, mano E acompanhar o canal Porque aí vai tá me ajudando Porque que dia eu tô fazendo a série E vocês vão assistir, galera Se você quer assistir aí os vídeos Vai me ajudar, tio Mas é isso aí, galerinha Brincadeiras à parte Quem quiser falar comigo Nas redes sociais Tá aparecendo aí na tela Nesse certo momento Se você ainda não curtiu o vídeo Curta o vídeo Deixa seu like aí Curtir, deixar o like É a mesma coisa, né, Giovanni Mas é isso aí Deixa seu like Se não for inscrito Se inscreveu no canal Ativa o sininho Que ajuda demais, galera Quem quiser também falar comigo Por voz, em chamada Entra no grupo do Discord Tá aqui na descrição Eu conto com todos vocês Galerinha, mano Eu tô muito ansioso Pra zerar essa Adam, galera E é nóis Valeu, falou E tchau Fui, galerinha Até a próxima Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau